Bom dia, bom dia pra todo mundo nessa terça-feira, 3 de setembro de 2024 Às 6 horas da manhã, o sol nascendo ali, ó Vou tá soltando a pombada agora, vou ver se vai dar uma revoadinha Bom dia pra todo mundo Bom dia É isso aí, vamos filmar a pombada agora Revoadinha de terça-feira E aí E aí Vai lá pombada Pombada tá com fome, ficou sem comer ontem, eles vão abaixar rapidão Já tão picando, ó Aí vou tá fazendo o tratamento deles aqui no terreiro Ontra eu tava pegando um bico, cheguei tarde Aí hoje que eles vão se alimentar Aí chegando, ó Nem revoaram Mas é isso aí, o negócio é acompanhar a bicharada Todo mundo chegando aí, ó Todo mundo com fome, todo mundo correndo atrás Vamos tratar deles no chão aqui, ó Todo mundo descendo pro chão, ó E aí 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 Vamos lá. Todo mundo comendo, todo mundo comendo coxinho aí, ó. Tratamento da pombada. Todo mundo morrendo de fome. Vai chegar mais pomba aí, né? Tratamento na terça-feira. Renatão de Sarzedo. Cal�. 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 Cal Rapha. Cal machtiá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Renatão aí na terça-feira tratando dos pombos. Terça às seis horas da manhã. E ainda tem um bandinho de branco voando aí, tá? Vamos lá. 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 galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.